Isabela, Pistu Goklisch? Hã? Já? Fala sim. Sim ou não? Sim. Já. E que você tá feliz? Você tem que fazer já. Onde que a gente tá indo agora? Onde que a gente tá indo? Fala agora. Eu não lembro. Como não lembra? Você ama teu papaizinho? Eu sou pai. Você ama teu papaizinho? Sim. Como se chama o teu papai? Emerson. Como? Emerson. Emerson? E você gosta de dar carinho no papai? Gosta? Oi, oi, oi. Quem que é o amor do papai? Quem? Quem? Quem que é minha passarinha? Eu, eu, eu. Quem que é minha princesinha? Ah, então tá bom. Vou rir, gesto, vou rir. É isso aí. Voinboard. Vundabar. Vundabar o quê? Vundabar. Significa wonderful. Maravilha. Maravilha? Isso é Vundabar. Isso é Vundaschum. Vundaschum? Ok. Canta, canta pro papai. Canta pro papai. O que você está cantando aquela música inglesa? Canta. Canta, canta, canta. Canta pra mim. Meu grande fogel. Canta, canta, canta. Canta, canta a música. Canta, canta a música. Canta, canta. Canta, canta. Canta, canta. Canta, canta. Canta, canta. Canta, você estava cantando o que eu escutei? Que o papai te ensinou? Aham, aham. Desliga.